Esse maluco é um dos brasileiros mais bons de bufunfa e mais conhecido como o Kenny West Brasileiro. Se bestar, até mais rico do que ele. Não seja humilde. Cuidado com pessoas da igreja. Isa mereceu ser traída, caraca. Brancos serão extintos do mundo. Vamos relevar isso aí, porque até no entanto um vídeo no YouTube funciona dessa forma mesmo. Você tem que chamar as pessoas pro teu vídeo. Colocando um título desse, você vai sentir vontade de clicar. Veremos o que o degustador de russas tem a oferecer. Tá na moda ser trepo. Tá na moda ser preto e todo mundo quer dar pra preto. Eu não. E aí o que acontece? A filha lourinha do cara, ricasso, do cara branco, ela vai ter um filho marrom. Vou escurecer tua família. Numa outra geração, ela teria um filho de uma pessoa que foi pro mesmo country club que ela. Tá entendendo o que tá acontecendo com o mundo? Aí nossos famosos pardos, né? Pior que isso é real mesmo, porque o meu pai é branco e minha mãe é bem morena. Aí eu vim esse pardinho fraquinho aqui, ó. Então, minha tese é que o homem branco será este tipo. Será igual o pássaro Dodô. Não existe a da margem do mundo. Mas é tanto nem tanto, peraí. O pássaro Dodô foi extinto porque ele era uma ave gordinha que não tinha muita oportunidade na vida, cara. Era muito fácil caçar o pássaro Dodô. Aí o povo foi lá, né? Pegava o passarinho que era muito gordo, cozinhava a carne dele, mandava pra dentro e é isso aí. Já era. Agora, no caso, não é todo mundo que tem vontade de amar o branco, entendeu? Só que é um pouco de se pensar nisso aí que ele fala, cara. Porque de qualquer lugar que você olha hoje em dia, o que você mais vê, a gente parda, cara. E dificilmente a gente consegue ver um casal da mesma cor. Eu tô até coçando a sobrancelinha aqui. Quando coça a sobrancelinha aqui, o negócio realmente me preocupa. Eu já faço parte dessa trupe, o Cê. Então, um dia pode ser que a branquitude se enfraqueça, cara. Mas e as pessoas albinas, no caso? Ela seria a salvação? Eu conheço jogadores de futebol e eles têm uma broderagem, assim, acima do normal. Não é normal aquilo ali. Não tô falando que seja o caso de todos, véi. Só que a galera sabe que o que mais rola nas festinhas de alguns jogadores de futebol é a famosa suru e depois barra. Aí o jogador sabe como é que é a bunda um do outro, sabe que eles têm uma tatuagem aqui na cinturinha. Observe eles dar suado em cima daquela GP de luxo de 3 mil real, ó. E eu dei de cara com a entrevista do Jardim Beach Tênis, esse maluco que é muito bom de bola. E aí ele explica por que ele não foi profissional. Porque me fez esse processo de ser jogador de futebol. Porque se eu enfim, eu tomei comigo. Eu tomei comigo. Dois dos três clubes que eu passei, sabe? Dois dos três clubes que eu passei. Isso não é raro. Não é raro. Atenção pro seu filho, tá, cara? Pergunta as coisas pra ele, conversa com o seu filho, seja amigo do seu filho pra ele poder te contar esse tipo de coisa. Porque eu cheguei e meu pai contei. Pai, eu tava no clube, o cara... Fá frustrando. Eu que se eu quisesse ser jogador de futebol profissional, eu tinha que sair pra jantar com ele. Não, p***. 16 anos. Cara, isso aí no mundo da fama é a coisa mais normal que você possa imaginar. Eu zoio direto aqui, mas é verdade mesmo esse negócio de teste do sofá, cara. Você quer ter muito dinheiro, uma vida estável e não sair dos holofotes? Dá com manda-chuva, dá parada. Eu já vi vários relatos disso aí. Falaram pra todos. Você vai ter que passar pelo teste do sofá com o diretor. Isso é normal. É um meio bem porco mesmo, cara. Graças a Deus que eu tô só aqui pro YouTube mesmo. Mas olha, se eu for pra televisão algum dia, desconfia, viu? Opa, comeram o toba dele, peraí. Eu achei, mano, mas isso aqui deve ser exceção. Aí eu lembrei, meus amigos do futebol, eles fazem muita broderagem assim, tipo, é meio estranho o comportamento dele com os parças e as brincadeirinhas. Os maiores jogadores de futebol do Brasil e do mundo estão hoje trabalhando de CLT em supermercados e farmácias, porque não quiseram dar uma c*** à base. É mentira. É mentira. Eu sou bem macho. Nossa, é pior que isso é verdade, cara. Fala o que você quiser do Kenyanist brasileiro, mas não ignore nada do que esse cara fala. Nunca mais cague com o celular na mão. Ok, Ryan Santos. Cara, eu vim aqui pra Stuttgart, na Alemanha, e eu tô pagando quase 300 euros por noite. Cara, eu não escrevi nenhum capítulo do meu livro ainda. Tô nocauteado. E aí eu fui pesquisar. O bagulho que deu em mim tem a ver com o fato de que eu passo pelo menos uma hora por dia sentado num vaso com o celular na mão há muitos anos, porque eu sou viciado nessa porra. Eu vejo o YouTube, eu respondo a galera, tipo, é um lugar de paz pra mim, é como se fosse um hábito, uma terapia. Pior que eu já fiquei sabendo do negócio desse mesmo, cara. E é uma coisa que quando você levanta do vaso, te dá uma certa estranheza nos anos. Ê, parabéns pra você. Eu vendo isso cagando. Quando você levanta do vaso assim, cara, parece que você tá todo aberto assim, pra nós falar assim, ó, é uma coisa que parece ser um alívio, só que eu fiquei sabendo também que isso aí é um veneno. Deixava mais tranquilo, era um negócio tipo, era como um cara fumar um cigarro. O sangue dele baixa, ele fica mais tranquilo e tal. O meu bagulho é acordar de manhã, ir pro trono e ficar lá. Só que o ser humano, ele não foi projetado pra ficar com o p*** naquela posição por muito tempo. E aí, mano, eu compartilhei esse bagulho. É a maior dor que o homem pode sentir na vida. Só que, mano, meus seguidores são muito da pá virada. Nego já tomou perna, já tomou tiro no peito. Então eu falei, não vou exagerar assim. Mas, tipo, a maior dor que eu senti na vida foi essa. E pior que assistindo um tipo de vídeo desse aí, que eu não vou mais fazer isso. Vou tá com medo agora. Porque eu já fiquei sabendo uma vez e agora eu tô recebendo um recado aí do Rayan. E isso me fez coçar a cabeça. Tatuagem de borboleta é o pior deles. Três tatuagens de borboleta na perna? Pariu, cara. Qual é? Imagina uma moezada com essas tatuagens de borboleta na perna assistindo esse vídeo, mano. Lembrando que tatuagem de borboleta é um símbolo de promiscuidade. E tatuagem, em geral, já é algo... Já falamos sobre isso. Tatuagem é sofrimento espiritual. Pessoas de bem não têm tatuagem. Especialmente múltiplas tatuagens. A única vez que eu tive vontade de ter tatuagem foi quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Hoje em dia, cara, eu tô cagando pra isso. Pô, esse tempo atrás eu tinha visto uma pessoa na rua com uma tatuagem na perna assim. Eu achei um negócio tão ridículo, cara. É bem na frente aqui. Uma coisa feia, mano. Parecia que tava com aqueles guarda-faca, assim, de cowboys. Tatuagem já é o red flag. Se você tem um... Sei lá, diz que era solteiro. Tem uma namorada. Vai na rua que não seja uma mulher com tatuagem de borboleta. Porque tá na cara que essa mulher vai te dar morro. Tô sem entender. Tenho tatuagem de borboleta. Não entendi. Não é por nada não. Mas eu conheço uma mulher aí que tem três tatuagens nas costas. Que já participou de um crime muito pesado. Essa história aí da mulher das três tatuagens nas costas é verdade mesmo? Só que eu acredito que esse banco de tatuagem aí não tem a ver com todo mundo também, não. Se todo mundo que tem tatuagem for uma pessoa muito ruim de coração, a gente tá perdido, cara. Porque a tatuagem hoje em dia é modinha. Todo mundo fazendo. Desenho na perna, pô. Nossa, mano. Só uma moezada comentando aqui, cara. E aposto que todas elas têm tatuagem de borboleta nas costas. Existe um bem mais escasso e mais valioso que petróleo. Que é a b****. E entre as b**** existe um bem mais valioso ainda, que é a b**** rosa. Aquele uiste brasileiro meteu uma das raras. Lembrando que petróleo, se não tem nos Estados Unidos, eles vão mandar buscar no Oriente Médio, na Venezuela, na Nigéria e até na China hoje em dia e nas oil centers do Canadá. B**** está cada vez mais escasso. E você que tá na pista aí que você é solteiro, você sabe muito bem disso, que a pista está salgadíssima. Tá salgada até pra quem é rico e é bonito e musculoso. Tipo eu. Peguei aqui os 10 países mais populosos da Europa e as suas respectivas taxas de fertilidade. O que é taxa de fertilidade? É quantos filhos você tem por mulher. Top 10 aqui, ó. Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha. O sétimo é Polônia, mas o sétimo era Ucrânia. Só que a Ucrânia perdeu muitos habitantes. Ucrânia é o oitavo, nono Romênia e décimo Holanda. Quando o país já tá muito woke, muito esquerda, muito feminista, já cruza. Eu vou cruzar aqui pra fora. A Alemanha, o Reino Unido também. A França também. E a Holanda também. Esses países aqui, as próprias mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. Elas quiseram ser homens. Elas acumularam essa energia masculina. Começaram a usar métodos anticoncepcionais e realmente não tiveram filhos. Peraí que ele tá me bugando aqui, cara. Temos o agravante aqui da Alemanha, que a juventude alemã é praticamente toda turca. Então já não tem mais a rosa sendo produzida na Alemanha. E também, provavelmente, eles gostam mais da cocota black ou da pimba black também, né? Aí é onde acaba se misturando e fazendo sentido com o primeiro vídeo que a gente viu aqui. O Reino Unido, mesma coisa. A juventude do Reino Unido é paquistanesa, indiana, africana. É tudo menos inglesa de sangue puro. Cota rosa. Vamos cortar a França também. A juventude da França é o quê, rapaz? É marroquina, é argelina, é africana do oeste. O resumo disso aqui é que daqui uns 10, 20 anos, mais ou menos, não vai ter mais cocota rosa. Pronto. Sobrou a Rússia e sobrou a Ucrânia. Esses são os dois maiores produtores de rosa no mundo, sim. Esses dois maiores produtores estão em guerra um com o outro. Se o conflito entre Rússia e Ucrânia se acentuar um pouquinho mais, a Polônia vai pular na granada. Olha aí o que ele calcula, cara. Pior que ele foca numa fraqueza de 95% de todos os homens do mundo. Eu vou acabar aí daqui, que, ó, sem palavras.